Você me ignora, linda boa, aposto que ninguém nunca vai saber Olho para fora, a noite chora cada gota um dia sem te ver E eu sem você, e eu sem você E não me peça pra explicar quando o amor bater, meu bem Não deixe ele entrar nessa conversa entre olhares Não se nega um beijo a ninguém Com tanto amor pra dar, quero sentir o teu corpo O castanho dos teus olhos, a mim vigiar Quero sentir o teu rosto A textura do teu corpo, no meu serroscar Quero sentir o teu colo O castanho dos teus olhos, a mim vigiar Quero sentir o teu rosto A textura do teu corpo, no meu serroscar A textura do teu corpo, no meu ser A textura do teu corpo, no meu ser